PELOS MEUS, PELA FÉ Vou defender Ficarei do seu lado Até depois do fim O fim das fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado, eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo King Halloween Será que o mundo tem espaço pra mim? Cercado por atos ruins O que as memórias são Tá tudo guardado no coração Apenas vagando pela floresta Querendo todos em minha proteção Quanto tempo mais não acreditaram em mim Vaguei por anos com esse sentimento ruim Não queria ter perdido alguém Hoje eu luto pra que meu reino se sinta bem Pois então hoje eu vou PELOS MEUS, PELA FÉ Vou defender Ficarei do seu lado Até depois do fim Rei das fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado Eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo King Halloween Já foram mil e trezentos anos Ainda me chamam de criança Sinto que eu tô carregando Algo difícil de carregar Tenho responsabilidade Tenho responsabilidade De ser visto Como rei Vou agir como um herói de verdade Então tudo defenderei Poder que incendeia Meu tesouro Vou liberar Pra árvore sagrado Melhor eu fiz A magia que ajuda a proteger quem ama É da árvore sagrada que fiz minha raiz Tenho força pra bater nos inimigos Velocidade pra trás É meu time junto comigo A agilidade pra cada desafio Eu sou King Alec Queen E no fim eu morreria pelos meus amigos Com olhos fechados Continuarei lutando Diana é inútil Se eu não tiver isso é o que eu sinto No meio da guerra Só quero dizer que eu te amo Quando falo que pra sempre Vou estar do seu lado Eu não minto Pecado capital Urso da preguiça O rei que nunca abandonará vocês de novo E pelas escolhas da minha vida Peço desculpa pra Diana Pro reino e pro meu povo É leme, é flor como um girassol Transformo em pedra quem te fizer mal Seus olhos brilhavam mais que o sol Quem mexer comigo verá caixa é bom Pelos meus pela fé vou defender Ficarei do seu lado até depois do fim Vem das fadas e a paz eu vou trazer Esqueça o passado Eu vou ser lembrado Ou eu não me chamo King Alec Queen Yeah 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 Uh Sete minutos Decide não esquece nos beats Yeah 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 Dead hits Dead hits Yeah 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 Comunidade Vivendo forte como somos